Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, o do ITVC Combinadinha comigo porque estamos de calça branca e sem combinar Boa tarde amiga Mari Boa tarde, boa tarde a toda a nossa audiência Se a gente tivesse combinado, ai amiga hoje não lavei, não vai dar Tá molhada no varal Não tinha dado tão certo Pois é, mas o batom a gente errou, você veio de rosa e vem de vermelho As segundas também usamos rosa Ah, não só as fartas Bom, comecei o programa falando que Mari Verdan ia dar todos os babados E todos os boatos Do que rolou no Lollapalooza Do que rolou na noite de Oscar Que também foi só babadeira, hein Misericórdia amiga Essa vai ser a segunda pauta, pode terminar Só pancadaria, eu ia falar Não, é isso, né E tem uns pormenores também que você decidiu trazer Sim, amiga Os beijos daqui, uns amassos dali Pois é, será que é babado ou é boato? Eu acho que é boato Eu também acho Mas vamos que vamos Vamos que vamos Quero começar aqui falando do embaixador Gustavo Lima Que deu entrada no hospital esse final de semana Deu até um susto na gente, viu Porque a gente achou que era... Covid, será? O que foi? Não, foi um malustar Ele teve... O estômago ficou ruim, né Acho que ele apresentou vômito Comeu muita feijoada no domingo Foi o que ele coloca, sei lá, né Foi o que ele fala pros fãs Feijoada? Não, fala que comeu muitas coisas Alguma coisa não caiu bem Mas a gente acha que é até uma cervejinha, né O álcool pode não ter feito muito bem Exagerou na bebida Pois é, acho que o pessoal ainda vai colocar imagens Do nosso embaixador Nossa amiga E tipo assim, fala... Como que eu posso dizer? Uma pessoa que tá tipo, atualmente em todos os lugares, né O pessoal adora o embaixador E a gente fica com aquele susto, né Tipo, entrou no hospital, né A gente, o que aconteceu? Pois é Então a gente pensa em inúmeras coisas Mas segundo ele foi aí uma alimentação meia doida Alguma intoxicação alimentar Alguma coisa que não fez muito bem Ou a famigerada ressaca É, pode ser, eu acho que faz mais... Isso aí faz mais sentido Bom, vamos aguardar então até ele receber alta Vamos Não, ele já recebeu Ah, já tem calda? Sim, vai tomar um soro, amiga Você vai tomar um soro, umas vitaminas, né Porque no corpo só habita álcool Muito álcool no meu sangue Mas de próximo então Separei Oscar 2022 Deixa eu te contar Conta Estava eu ontem assistindo Big Brother Brasil, né Não tinha nem começado ainda A questão do paredão e tudo mais Estava passando as tretas Inclusive a melhor treta do BBB desse ano, tá Porque ainda não tinha acontecido Nenhuma briga por lá E eu estava lá achando Pensando, né Nossa, mas que tudo Que tudo, tipo assim Uma treta Demorou, né Demorou uma treta nesse Big Brother E enfim, vai caindo assim Mensagens no meu celular Dos grupos, meus amigos Não sei o que Aí abri Gente, olha o Oscar Olha não sei o que Olha não sei o que Quando fui ver Pancadaria Pancadaria A pancadaria do Oscar Estava melhor Acontece uma vez no ano O Oscar Estava melhor do que do Big Brother, amiga E eu já pulei pra lá Não, e quem imagina, né Oscar Só ali na A elite da elite Só a nata Só a nata do cinema, né E ainda mais o Will Smith O Will Smith e Chris Rock Que é a imaginária Se você Como que chama aquele lado Aquele lado Velozes e Furiosos Van Diesel? The Rock? Isso O Van Diesel Se você fala ele Ainda mais, né Tipo a ação Você já pensa Não, beleza, né Agora o Will Tá bom que o Will faz Muitos filmes de ação Mas o Will, sei lá Ele é tão sereno Aparentemente, né Mas foi o que aconteceu, amiga Ontem durante o Oscar Ele deu um tapa Um tapa ou um soco Não sei como que a gente Pode falar Olha, eu li tapa Mas eu vi soco Eu vi soco também, viu Deixa eu só deslocar aqui Pra ver minha colinha Mas Nós temos a imagem Desse momento aí Que já viralizou Correu todos os sites Todos os sites de fofoca Que é do Tabef na cara De Chris Rock Isso que eu tava procurando aqui Deu até um branco Mas foi um Tabef Até então Eu, e assim Como todos que assistiram Eu acho que a gente pensou Que era uma encenação Uma brincadeira, né Fazia parte ali do roteiro Mas não O que que aconteceu? O Chris fez uma brincadeira Com uma doença Que a mulher do Will Smith tem Né Que é a Jade Ele disse que ela poderia Fazer um outro filme Por conta que ela tem O cabelo raspado Só que o que que acontece Ela tem esse cabelo raspado Por conta de uma doença Que ela tem De autoimune Chamada alopecia Acho que é isso, né Alopecia Então Acredito eu Né Que eles devem sofrer A família deve sofrer Tanto com isso Porque a gente sabe Que nós mulheres Cabelo, gente Cabelo é tudo É autoestima Então ele Sem pensar Partiu pra cima Do Chris E assim Todo mundo ficou assustado Né Gente, mas o que aconteceu aqui? Depois vem Né As As explicações Do porquê Tudo aconteceu Inclusive Falando nas explicações Tem até alguns comentários Diante dessa notícia Né As pessoas falam Ah, mas você Você que tá aí Julgando Criticando Você faria o mesmo Se fosse com a sua família Né Então Cabe a nós Na verdade Não cabe a nós Julgar ou não Com certeza não E detalhe Migamari Minutos depois Will voltou Lá pro palco Pra ser premiado Discursou Na maior parte Do tempo Do seu discurso Ele falou sobre amor É Um pouco contraditório Eu odeio Mas assim Ele mesmo Se justifica Nesse Ato de violência Né Sim Nesse tapa Que ele deu No ator Como uma manifestação De amor e defesa A sua esposa Né Ele ainda fala O nome da minha esposa Não vai estar na sua boca Pois é Deu um murrão E não repita Bom Fato é que Depois de tudo isso Migamari Ele corre risco De perder Eu vi O troféu Aí do Oscar Porque ele Quebrou Uma das regras Do regimento Aí Da cerimônia Então E Eu não sei se é assessoria Que fala Mas não apoia A violência Né Eles já se manifestaram Já se pronunciaram Então ele pode perder Mas amiga Vamos acompanhar Os desdobramentos Ainda falando disso Quem comentou Sobre o fato Foi Maíra Cardi Dizendo que Ele pode sim Ir lá e bater Numa pessoa Sendo que Ele também bate Na esposa dele Meu Deus Essa Maíra Perde as oportunidades Ela perde As oportunidades Não Na verdade Ela não perde As oportunidades De ficar quieta Ela chamou ele Desequilibrado Exatamente Chamou ele Desequilibrado Então Uma pessoa Que Casada Com um marido Que traiu 16 Sei lá 30 e 10 Que oficialmente Foram 16 vezes Foi Mas enfim Maíra Maíra sendo Maíra Aliás Por falar em Maíra Eu não sei se é a sequência Mas você trouxe O babado dela Também Mas antes de falar de Maíra Ah Achei que você já ia emendar Quero falar desse babado Ou boato de que Rafa Kalimann beijou Neymar Sei não, hein Isso não tá me cheirando Verdade Pra mim isso tá mais pra boato Não tá me cheirando Verdade O que que aconteceu Dizem que Ela estava numa festa Da Rafaela Santos Que é a irmã do Neymar E que ele já vem trocando Mensagens há muito tempo Mas Neymar Namora Com uma digital influencer E namora? Sim Chamada o Bruna Namora Mas é assim Não é nada Assumido pro mundo E pro Brasil E por onde ele anda, né Mas Eu acho que não é Verdade aí Esse babado Inclusive Rafa Kalimann Se pronunciou Se pronunciou Viu em um Instagram de fofoca Em uma das páginas No Instagram E colocou assim Vocês não vão apagar essa mentira não? Rafa sendo Rafa Rafa, se você estiver vendo Mari Verdun Falar da sua vida aqui Numa casa sua Pode mandar aqui, ó Manda Manda a Mari apagar essa mentira Parar de falar Já vai ser um prazer Ver você falar isso de Mari Já pensou? Nossa, meu sonho, gente Eu ia amar pedir Ver Rafa Kalimann Pedir isso pra você Eu ia amar também, amiga Imagina Mas agora sim Falando de Maíra Maíra colocou aí Nas suas fotos Para encerrar com chave de ouro Não Olha só A babadeira plus Já deu uma entrevista Postou no seu Instagram Não sei na onde Que ela teve a coragem De falar sobre isso Né Mas ela fala Que já fez sexo Com o Arthur Seu marido Mais de 11 vezes No dia Dentro de 24 horas 11 11 vezes É como que a cada 2 horas Uma vez É Eu não sei Eu não posso fazer um comentário agora Porque o horário não permite Entendeu, amiga Tati Mas assim É igual eu disse Mas foi ouvindo louvor Bem perguntado, diretor Não sei se foi ouvindo louvor Pra quem não Para quem não entendeu A piada do louvor Num outro momento também Bem no inicinho do BBB Ela e suas maravilhosas declarações Disse que ela prepara uma playlist De louvor Para o momento em que ela vai ter relações sexuais com o seu marido Pois é Porque neste momento Deus está presente Nas palavras de Maíra Cardi Olha, Deus tem que aturar cada coisa, né amiga? Deus tem que aturar o presente Nossa Senhora É tanta coisa Eu tenho dó de Deus? Sério? Para cada música da playlist É um pão que a Arthur tem direito a comer Foi Gente Tá na pergunta Gente, chega Tá tudo junto Chega, porque olha o veneno Tá escorrendo Miga Mari Olha, tá decidido Segunda-feira que vem Miga Mari sentada aí Migo Ricardo sentado aqui Miga Tati aqui no meio Vamos trazer outro Eu vou estar de intermediadora Só calma, calma E a gente aqui, ó Discutindo Porque vocês estão muito venenosos Miga Tati Miga Tati